Israel deve passar por uma mudança no governo nos próximos dias. A oposição ao primeiro-ministro conseguiu formar uma aliança e agora será avaliada pelo parlamento do país. O presidente da Câmara, Yarif Levin, aliado do partido de direita do atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deu até sete dias antes do voto decisivo de confiança para a coalizão formada no dia 2 de junho. A votação é a última etapa antes da chegada ao poder da aliança estabelecida pelo líder da oposição, Yair Lapid, com dois partidos de esquerda, dois de centro, três de direita e um árabe. O grupo conta com votos suficientes no parlamento para encerrar os 12 anos de governo de Netanyahu. Mas tudo é possível em uma semana, especialmente dada a vontade do primeiro-ministro de lutar até o fim. Os membros do pacto do governo queriam organizar a votação a partir de quarta-feira, mas Levin anunciou que vai usar os sete dias exigidos por lei até segunda-feira, 14 de junho, para organizar a consulta formal, sem fixar uma data. Naftali Bennett, futuro primeiro-ministro designado e líder do Yamina, partido de extrema-direita, fez um apelo a Levin, membro do atual partido governante Likud, a não perder tempo. De acordo com Bennett, Netanyahu está pressionando para adiar a votação para tentar encontrar desertores e ainda acusou o ex-mentor de praticar a política da terra arrasada.